Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta. Eu sempre estou aqui nesse horário para começar a levar as perguntas até o nosso convidado. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor e eu já já vou dizer para vocês quem é que está aqui no programa conosco hoje, falando de direito do consumidor. Aliás, falando em perguntas também, eu gostaria de dar os endereços para vocês aí, por onde vocês podem mandar as perguntas aqui para o programa. Você pode mandar para o nosso e-mail, que já está aí na tela, ou então para o nosso WhatsApp. Qualquer um dos dois endereços que vocês mandar, nós vamos receber aqui, vamos tratar aqui de conseguir as respostas que vocês querem a respeito das dúvidas que vocês têm. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, daí é muito fácil, basta você clicar lá no site da TVE, entrar e ver onde está escrito TVE ao vivo. Daí você fica assistindo o direito do consumidor, direito do trabalho, direito de todas as coisas que nós tratamos aqui durante toda a semana. Está bem? Hoje eu disse para vocês que eu vou tratar de direito do consumidor. Segunda-feira, vocês já sabem que é o direito do consumidor que nós tratamos aqui no programa. E eu tenho o prazer muito grande de receber hoje aqui no programa, mais uma vez, fundador desse programa, que é o doutor Santini. Tudo bem, doutor Santini? Tudo bem, Machado Filho, um abraço especial aos nossos consumidores e consumidores que nos prestigiam, né? E mandar também um abraço para uma legião lá de Montenegro, para o Beto, para a Clarice, a Claudinha e um fã-clube que a gente tem em Montenegro lá que assiste o nosso programa e prestigiam. Então, sempre é bom estar de volta. Que bom, que bom estar no programa e saber que tem gente nos assistindo a essa hora, assiste de tarde também. Então, é realmente maravilhoso estar aqui no programa com o doutor Santini. Doutor Santini que hoje veio com um terno parecido com o meu, assim, né? Nós estamos, parece até que combinamos. É. Parece até que combinamos, mas não combinamos, não. Bom, doutor Santini, vamos lá às perguntas de hoje, que são muitas, e eu vou fazer já, vou colocar os óculos aqui para começar a fazer as perguntas do doutor Santini. A primeira pergunta é da Santa Helena. Ela mora, ela diz o seguinte. Comprei um tênis em outubro. Fui na loja para pagar toda a conta, para liquidar, e não aceitaram. Falaram que eu tenho que esperar até dezembro. Comprei em cinco vezes e quero pagar o total. Eles não aceitam. Pode não aceitar isso, Santini? Dona Santelena, não, é ilegal, é claro, é uma decisão do consumidor. Agora, é importante, é importante informar o seguinte, a todos os consumidores e consumidoras, que qualquer oferta de produto ou serviço, obrigatoriamente, tem que apresentar na vitrine, onde está o produto, o preço dele, valor à vista, valor a prazo, a taxa de juro anual e a taxa de juro mensal. Então, a Santelena comprou em cinco vezes. Muitas vezes, fornecedores aceitam vender o produto pelo valor à vista e parcelar no cartão, muitas vezes, ou no boleto, sem juros. Isso é prática, uso e costume. Agora, o que tudo indica, ele não aceitar, primeiro, é ilegal. Tem que falar com o gerente, senão tem que denunciar. Se tem juros e taxas cobradas nessas cinco vezes, a Santelena, pagando antecipadamente, ela tem o direito de receber o abatimento dessa diferença de juros e taxas por antecipação do pagamento. Então, Santelena, fala com o gerente, eu acho muito estranho o cara não aceitar o pagamento antecipado. Não quer dinheiro, né, doutor? Fala com o gerente, se ele não aceitar, tem duas situações. Se você pagou o mesmo valor à vista, eu esqueceria. Agora, se você tem taxas e juros, paga à vista, tenta falar com o gerente, e senão denuncie a loja. Isso é uma prática abusiva em relação ao seu cliente. Então, é inacreditável que um fornecedor não aceite o pagamento antecipado. Tem coisas e coisas, né, lá em São Gabriel, a gente sempre fica pensando nisso. Por que o cara não aceitou a antecipação do dinheiro? Às vezes é um funcionário mal informado, seja lá o que for. A pergunta agora, doutor Santini, é da dona Elisângela. Ela disse que no mês passado, em outubro de 1922, ela foi pagar a fatura do cartão de crédito na data do vencimento. Novamente, um cartão acrílico. Fui surpreendida, pois a mesma constava como paga no dia 3 de 10 de 1922. Logo abaixo, aparecia um dizer, não sei o que, de crédito, zero a saldo com valor ao lado. Doutor Santini, aqui tem... Bom, eu já passei para o doutor Santini essa pergunta antes, porque a pergunta é muito comprida, então eu já passei para o doutor Santini antes. Doutor Santini, mais um assunto que envolve o cartão de crédito. Não, o cartão de crédito, Elisângela, primeiro é estranho essa situação, mas vamos partir da pré-condição que está correta, quer dizer, alguém apareceu no boleto, enfim, na forma de pagar, que ela foi no banco, tentou duas ou três vezes, e apareceu o saldo zerado da fatura que vencia em outubro, e apareceu lá saldo zero. Estranho. Ela agiu, o cartão é do marido, não há problema nenhum, ele é o titular, o titular entra em contato com a administradora, e aí é importante, eu tenho feito isso aí, todos os nossos consumidores, quando tem dúvida, liga lá para o 4002 e alguma coisa. É uma ligação, hoje não é o 0800, é 4000 e alguma coisa. Aí o seguinte, primeiro procedimento, eles informam que aquela chamada está sendo gravada e vai gerar um protocolo, isso é importante. Então, deve ter havido aí protocolos, dona Elisângela. Agora, o mais importante é que ela ficou 20 minutos no telefone, não conseguiu. Eles têm vários códigos lá, por exemplo, eu tenho uma compra que eu não reconheço na fatura, então eu ligo para lá e tem a opção, compra não reconhecidas pelo consumidor, então eu faço essa opção. Mas, de qualquer sorte, ela foi surpreendida que no decorrer da tentativa apareceu essa fatura que estava zerada, cobrando em oito vezes uma decisão automática deliberada pelo fornecedor, pela administradora. Isto não é normal, não é normal. Então, tenta novamente, já tem um procedimento de solicitação, está levando 18 dias para responder, eu achei estranho. Eu agora, essa semana, eu fiz um contato com o administrador do cartão para ampliar meu crédito, eles levam sete dias. Então, 18 dias eu acho estranho. Mas, de qualquer forma, eu acho que tem que voltar a falar com eles, pedir o número do protocolo, anotar, eles fornecem o número do protocolo e pede uma solução sem cobrança de taxas e juros, porque cartão de crédito só é bom quando a gente paga à vista. Caso não tenha solução favorável ao titular do cartão, ao marido, entra no juizado especial e já avisa nesse contato que, desde início, antes do vencimento da fatura, ela tentou pagar em dois bancos e algo estranho existia no boleto que não tinha valor. Então, a falha não é do consumidor, é do fornecedor. E aí ela pode, inclusive, numa ação do juizado especial, se ela se achou prejudicada, além do dano material, pedir também dano moral. Bem aqui no finzinho, doutor Santino, ela diz assim, procurar o PROCON ajudaria? Sim, sim, isso eu já dei o Poder Judiciário, porque essas administradoras só respondem melhor o Poder Judiciário. Mas ela pode denunciar no PROCON, claro, até porque fica negativado o nome dessa administradora lá no registro do PROCON. Se é Porto Alegre, PROCON municipal. Se é uma cidade que não tem PROCON municipal, tem que ser no PROCON estadual. A próxima pergunta é de uma pessoa anônima. Comprei um carro que, antes de um mês, começou a dar problema. Em um ano, levei para a concessionária mais de seis vezes. Até a fábrica esteve e nada foi resolvido. Quero que meu dinheiro, quero meu dinheiro de volta ou a troca do veículo, pois não resolveram o problema. E esse telespectador quer saber se ele pode fazer isso, doutor Santino? Bom, ele já fez tudo o que era possível. Quer dizer, qualquer compra de produto durável tem garantia legal de 90 dias. Antes de 30 dias o carro deu problema. Pode ser novo ou semi-novo. Então, deu problema. Ele levou várias vezes na concessionária. Aí tem que fazer uma contagem de quantas vezes a concessionária levou para resolver parcialmente e não resolveu o problema. E ele vai somando. Se essa somatória de vezes que a concessionária ficou com o veículo e não foi resolvido o problema chegou a 30 dias ou 31 dias, o direito é dele. Ele que escolhe. Eu não quero mais o carro, perdi a confiança, quero a devolução do dinheiro de forma atualizada. A concessionária tem que fazer isso. Agora, ele também tem a opção de dizer, não, eu não quero mais esse carro, quero aproveitar meu crédito e comprar outro carro. A decisão é dele. Então, a pergunta que você faz a esse consumidor anônimo é se, às vezes que esse carro ficou na concessionária e já atingiu 30 dias, deu para a concessionária. Ele que vai decidir. Ou dinheiro ou comprar outro carro. Doutor Santino, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um breve intervalo. Mas o nosso intervalo aqui é bem breve mesmo. É só o tempinho do senhor tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. E o programa é o Consumidor em Pauta. Eu hoje estou tratando de direito do consumidor. Estou tendo o prazer de conversar aqui com o meu amigo, doutor Santini. Amigo de muitos e muitos e muitos anos até, porque desde que nós começamos a fazer esse programa, isso lá em 2003, por aí, o doutor Santini sempre esteve aqui ao nosso lado. Então, é uma honra para nós ter o doutor Santini aqui no programa. Doutor Santini, eu vou lhe fazer a pergunta da Juliana. Ela diz o seguinte. Tenho observado no boleto do meu celular a cobrança de alguns serviços que não solicitei e que nunca uso. Por exemplo, sempre aparece cobrança por games e books. Não uso nada disso. O que a dona Juliana precisa fazer para tirar essas cobranças do boleto dela, doutor Santini? Bom, dona Juliana, aí é uma relação de consumo, a qual ela aderiria um contrato coletivo, que provavelmente a Juliana não recebeu esse contrato. Então, o fornecedor já falhou por aí. Mas foi serviço que foram embutido que ela não contratou. Então, Juliana, imediatamente entra em contato com esse fornecedor e diz para extrair os serviços cobrados, aliás, os serviços incluídos de não autorizados, que é esse negócio de games, e-books, etc. E se tiver outros, peça para tirar, porque ela não concordou. E pede a devolução desse valor cobrado indivíduamente. Sob pena, isso, primeiro contato com a operadora. Sob pena exatamente de denunciar na Anatel, porque provavelmente é serviço de telecomunicações. Então, faça isso aí. Não tendo sucesso com a operadora e com a Anatel, que a Anatel também faz um papel de mediadora, e também ela fiscaliza e multa, ela pode denunciar no PROCON e pode, inclusive, entrar com uma ação no judiciário especial pedindo a devolução em dobro. Aliás, a Anatel tem uma normativa que, administrativamente, a operadora tem que devolver o valor cobrado indevidamente. Que coisa, não é? Agora vem aqui a pergunta do Sr. Arthur. E o Arthur pergunta o seguinte, Dr. Santini. Estou construindo a minha casa e quis aproveitar o preço bom de um piso. Comprei, paguei à vista, mas pedi que a loja ficasse com o produto, pois não tinha lugar para guardar e ainda não estava na época da colocação do piso. Eles concordaram. Qual não foi a minha surpresa, diz o Sr. Arthur, ao buscar o material e constatar que não tinha na loja? Eles não sabiam quando chegaria. O que posso fazer? A minha obra está parada por causa do piso. E daí, Dr. Santini, o Arthur tem alguma coisa para fazer? O Arthur fez um procedimento normal, negociou, pagou à vista, negociou para deixar o produto lá. O que o fornecedor deveria fazer lá? Separar o produto do Arthur e colocar vendido, porque eles concordaram. Ponto. Isto, não fizeram. E aí faltou o produto. E aí está atrasando a obra, porque agora eles não sabem nem quando vai chegar o produto. Então, primeiro, Arthur, deve, mesmo que foi acordado verbalmente, eu recomendo sempre, quando a gente negocia com o fornecedor, registrar na nota. Fazer uma observação lá, dizendo, o produto será retirado futuramente. Está reservado na loja, alguma coisa assim. Mas, de qualquer forma, vale a palavra do Arthur. O Arthur está atrasando agora a obra, porque o produto foi vendido para outro. Então, o Arthur volta lá, fala com o gerente, diz que foi orientado como consumidor em pauta, que eles têm que encontrar uma solução rápida, sob pena de denunciar a loja no Procon e entrar, inclusive, com uma ação contra a loja para dano moral e dano material. Claro que o Arthur não quer, inclusive, talvez, fazer isso aí, porque ele comprou num preço vantajoso para ele. Ele quer o produto, mas, em última instância, ele vai ter que buscar esse dinheiro de volta, inclusive, dano moral, porque agora está frustrando a expectativa dele, porque a obra não pode ser continuada e concluída, porque falta o piso. Que coisa séria, não é? Tem aqui uma pergunta, essa é bem interessante do Dr. Santini, aliás, como todas as perguntas que nós recebemos, é de uma anônima. Ela diz o seguinte, minha irmã é cadeirante e fez uma viagem de avião, despachando a cadeira que utiliza. Na chegada ao destino, a cadeira não foi encontrada em lugar algum. Saiu do aeroporto com uma cadeira emprestada pela companhia aérea. Somente no outro dia é que encontraram a cadeira e foram entregar. Ela pode entrar com uma ação por danos morais? Teve que ficar um tempão no aeroporto até que fosse constatado o problema. Ela pode entrar no PROCON, doutor? Pode. Eu recomendo até melhor, consumidora anônima, primeiro, trata uma pessoa portadora de deficiência física. Então, mais grave a situação. Aí perde um instrumento que é essencial na mobilidade dessa pessoa e da pessoa que estava acompanhando. Ambas pessoas ficaram à disposição da empresa porque não cuidaram da cadeira horas e horas e até ceder uma cadeira emprestada e até localizar no outro dia. Só tem uma forma melhor aqui para... Ela pode registrar isso à companhia aérea no PROCON, abrir um procedimento de denúncia fundamentada. Isso é fundamental para registrar. Mas o melhor é ela fazer uma reclamação na ANDEP, Associação Nacional de Defesa dos Consumidores em Transporte Aéreo. E aí tem um telefone 99221 2797. ANDEP, e ela só pode buscar aí, porque não tem dano material, mas tem dano moral. Então, ela pode entrar com uma ação contra a companhia aérea por dano moral. Tem a pergunta aqui da dona Juracy. Ela diz o seguinte. Me machuquei ao cair na rua. Tropecei em uma pedra solta na calçada que fica em frente a um prédio. Estou precisando de ajuda para acusar o tratamento ortopédico que preciso fazer. Devo acionar o condomínio do prédio ou é com a Prefeitura que se trata isso, doutor Santino? Juracy, primeira recomendação. Se ela não fez, a senhora tem que fazer. Fazer um BO por esse acidente que ela teve. A responsabilidade aqui, ela pode acionar o proprietário, desculpe, o proprietário do edifício, através do condomínio, tendo o BO, ela anexa esse BO e faz uma solicitação de reparo do tratamento. Então, há o proprietário que é responsável pela calçada. Todo dono de imóvel é responsável pela calçada. E encaminha também um pedido à Prefeitura, porque a Prefeitura que deveria fiscalizar e não fiscaliza. Então, ela encaminha esse pedido feito ao edifício, ao síndico do edifício, à Prefeitura. Para a Prefeitura também acionar e buscar, digamos assim, o pagamento do tratamento causado por um acidente que não foi de responsabilidade dela, e sim do proprietário. A pergunta agora é do Carlos. Ele diz o seguinte, o Carlos, que pergunta para a gente. O estabelecimento comercial que tem estacionamento não deve se responsabilizar pelos veículos deixados pelo cliente? O meu carro foi arrombado em um local assim. E a loja diz que não é responsabilidade dela. É do Carlos, então, doutor Zendier? Não, o Carlos tem toda a razão. Aliás, essa é uma pergunta, é uma dica importante. Qualquer estabelecimento que tem estacionamento, não adianta colocar uma placa. Não nos responsabilizamos pelos danos do carro aqui deixado. Não, normalmente todos eles têm essa placa. Não, isso não vale. Vale a lei. Deixou o carro lá, furto, batida, etc. Só não é responsabilizado o estacionamento por mercadorias dentro do automóvel. Agora, se o dono fizer uma relação das mercadorias que estão dentro do automóvel e entrega ali para o controle do estacionamento, também é responsabilizado. Mas tem que fazer uma relação. Agora, bateu, arrombou, quebrou, faz um BO, entra com uma cobrança judicial. E denuncia também no PROCON, porque ele estaria ajudando outros consumidores que chegam nesse estabelecimento e o proprietário diz, não, a responsabilidade não é minha. É sim, o estabelecimento de estacionamento é do proprietário, mesmo que ele não cobra nada. Não interessa. Então, termina com o estacionamento. É verdade. Agora, tem estacionamento, a responsabilidade é do dono do estacionamento. Agora, eu lhe pergunto, doutor Santini, o senhor deve ter muito mais experiência do que eu, a respeito das coisas, desse aviso colocado em praticamente todos os estacionamentos. Não nos responsabilizamos por carro deixado aqui, no estacionamento, não sei o quê. Coisa parecida, sim. Isso pode? Eu diria, ou é desconhecimento e ignorância da norma legal, por parte deles, ou é má-fé do dono do estacionamento. E aí a gente explicou que isso vários anos, várias vezes, não interessa a placa. Colocou, tem estacionamento ou responsabilidade? Por batida, furto, arrombamento, quebra de vidro, de farola, etc., é do dono do estabelecimento. Não tem essa. Então, eu acho que esse proprietário está agindo ou de má-fé ou, por ignorância, não conhecia a norma legal. Então, é ver como é que é importante a gente trazer aqui as pessoas que realmente estão envolvidas nos assuntos diariamente e conhecem muito bem o assunto. Como o doutor Santini diz, não tem problema, vai lá, pode estacionar embaixo da placa, onde está escrito, não tem responsabilidade. Que ele vai ter responsabilidade, sim. A dona Jaqueline, ela diz o seguinte, todos os meses, quando vou verificar o meu extrato bancário, identifico algumas cobranças do próprio banco. Tem como eu não pagar isso? Tem como a dona Jaqueline não pagar, doutor Santini? Bom, primeiro, a cobrança de manutenção de conta e algumas taxas, etc., hoje são autorizadas pelo Banco Central. Então, mas tem que estar lá uma relação do que eles podem cobrar. Então, é legal. Agora, a Jaqueline pode isentar isso aí, por exemplo, se ela abrir uma caderneta de poupança ou fazer qualquer investimento, fala com o gerente e ele zera qualquer tipo de cobrança. Agora, se é uma cobrança de serviço não autorizado pelo Banco Central, é indevido, tem que devolver em dobro. E aí a Jaqueline pode ligar, e tendo dúvida, para o Banco Central. Isso é importante. 0800-979-2345. 0800-979-2345. O Banco Central, se ela tem dúvida, ela vai dizer, ó, Jaqueline, isso pode, isso não pode. Mas primeiro ela fala com o gerente. Eu não pago, porque tu pode abrir uma conta, exatamente, uma conta poupança, receber todos os valores por ali e pagar por ali. Aí não tem custo. Doutor Santini, tive um prazer muito grande de conversar com o senhor aqui nesse programa de hoje, que tratou de direito do consumidor. Lembrando a vocês que amanhã não, amanhã não, amanhã, talvez amanhã sim, eu possa estar aqui de novo, eu estarei aqui de novo para tratar de mais um consumidor em pauta. Lembrando a todos vocês que eu agradeço muito a presença aqui e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.